Olá, Amina-san, tudo bem? E vamos para a nossa aula 15 extra do curso básico de japonês 1. Então, como prometido, vai ser contagem de dias e com uma musiquinha para decorar os dias. Então, primeiramente, vamos relembrar como é que fala os dias em Nihongo. Vamos lá? 15日, 16日, 17日, 18日, 19日, 20日, 21日, 22日, 23日, 24日, 25日, 26日, 27日, 28日, 29日, 30日, 31日 e 9日. Então, esta é a musiquinha para decorar. Não sei se vocês conhecem, tem uma musiquinha em japonês que chama Shabon-dama, que é uma musiquinha de criança. Nós chamamos de Do-yo. Então, o ritmo é o que eu vou cantar mais ou menos aqui. Então, primeiro eu vou cantar, depois eu vou fazer devagar para vocês pegarem. Então, vamos lá. Eu vou cantar aqui. Eu não tenho uma voz boa, mas tudo bem para cantar. Tsu-i-ta-ti-fu-tsu-ka, mi-ka-yo-ka-i-tsu-ka, mu-i-ka-na-no-ka-yo-ka, koko-no-ka-to-o-ka, katorze-wa-ju-yo-ka, vinte-wa-hatu-ka. De novo. Tsu-i-ta-ti-fu-tsu-ka, mi-ka-yo-ka-i-tsu-ka, mu-i-ka-na-no-ka-yo-ka, koko-no-ka-to-o-ka, katorze-wa-ju-yo-ka, vinte-wa-hatu-ka. Então, essa é a musiquinha. Eu vou fazer devagar para vocês pegarem o ritmo. Vamos lá. Tsu-i-ta-ti-fu-tsu-ka, mi-ka-yo-ka-i-tsu-ka, mu-i-ka-na-no-ka-yo-ka, koko-no-ka-to-o-ka, katorze-wa-ju-yo-ka, vinte-wa-hatu-ka. Então, essa é a musiquinha para vocês decorarem. E nós não fizemos de todos os números, porque tudo é igual. Só pegamos as contagens que são bem diferentes. Espero que tenham gostado dessa aula. Ô, para cantar, sou péssima mesmo, hein? Contados dúvidas por e-mail, ou se tiver alguma dúvida aí, embaixo no comentário dos vídeos. Siga-nos nas redes sociais. Se inscreva no canal, clique na rodinha dentada e peça para receber atualizações. Já, mina-san? Mata, né, mina-san?